Eu venho na Síria e aí ficou. Aí ele me perguntou, eu digo, mas também o senhor tem que me matar muito por longe na idade. Ele disse pra mim, que idade é a sua? Digo, 101, mas Deus do Livre, que foi coisa que ele achou uma graça. Mas o que o senhor achou graça? Que irmãs, os filhos são natos, homem. Ele não sabe, a minha idade é 108, essa é 88. Aí tocou pra mim da risa. Ah, 108, é, me ganha com quase 20 anos. Há até 16 anos, você me ganha na idade dele. Mas como você vê coisa nesse mundo, não? É. Aí não prestava horas, vizinho, nem pra ir ali cagar e mijar, não presto mais. Tem que me levar e me trazer empuxado e me trazerem aqui sentado de novo. Ela tem 88? É 88. E aí eu menti pra ele e não achei que a minha velha também tinha essa idade. Ela dica minha velha que é só sua idade, em 88. cas, se. Correio do Livre do Livre, que não tinha? E eu não tenho muita alegria antes disso tudo. Por que morreu da realidade? Eu ainda tenho anti- Gabrie' Obrigado.